Agora a opinião, um assunto bastante polêmico, os apresentadores e humoristas Fábio Porchat e Danilo Gentili rebateram as críticas e o repúdio ao filme dirigido e interpretado por eles. A produção Como Ser o Pior Aluno da Escola tem piadas sobre pedofilia. Acompanhe sobre o assunto o comentário de Augusto Nunes. Não tem realmente a menor graça, né? A menor graça, só uma pornografia de quinta categoria. Se o Porchat acha que isso aí é didático, pedagógico, teve o desplante de dizer que isso aí é pra evitar que aconteça o que o filme mostra e que eu também não vou, não posso aqui detalhar porque é impossível detalhar aquilo. Eu vi o filme, o que eu sugiro é que ele mostre sempre pros garotos da família dele, já que o propósito é didático, pedagógico, é proteger de eventuais assédios de pedófilos. Mostra pra família dele pra ver o resultado. Mostra. Tenta mostrar pros amigos, tá? E pro outro também, o outro humorista. Eu não chamo de humorista sem aspas, porque eu realmente não consigo rir. E olha, eu rio com facilidade. Desses, não. Mas eu não sei pra quem eles fazem graça. O que ele mostrou foi uma coisa pornográfica só. Esse Porchat. E é uma... Medonho. Não, o que se vê. Ali, quem quiser ver, olha, quem quiser ver o horror ali, veja a cabeça deles como é que é. Só pra isso serve.